Menino, não sole não, tá? Papai vai cortar meu cabelo. Eu não quero cortar meu cabelo, não. Deixa eu não cortar. Não, não. Você tem que cortar meu cabelo, o cabelo tá feio, menino. Eu não quero cortar meu cabelo, não. Tá burrindo aí, rapaz. Segunda aí, dona. Dona, eu desgraça. Pera aí, rapaz. Vai ver, eu vou me matar. Você quer uma balinha? Me dá, papai. Vai ficar louco, gente. Quer o cabeção? Não, quer o cabeção? Não, 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 não. Não, não, não. A chupeta. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E quer a chupeta, meu filho? Quer a chupeta? Quer não? Então deixa o menino cortar o cabelo. Ele tá cortando o de gasto, tá? Me solta, me solta. Me solta. Seu pai não tem dinheiro. Me solta, me solta. Não bagunça a cabeção.